Fala meus queridos players, estamos aqui para mais um Russell News e nossa, se aconchega na cadeira, porque hoje temos muitas novidades. Até vou deixar uma gameplay rolando de fundo aleatoriamente, então vamos lá. Um dos desenvolvedores do The I.O. publicou alguns dias atrás diversos testes de modelos e animações para o piteiro, T-Rex e Austroopter. Tudo indica que em relação ao piteiro, já está praticamente tudo completo, não recebemos nenhum detalhe sobre o lançamento nem a conclusão, como sempre né? Mas aparentemente tudo parece estar pelo menos quase finalizado, já que já temos aí ele então caminhando, voando, planando e até correndo pessoal. Então pelo menos aí os modelos já estão, e as animações claro, já estão quase prontas. Tanto que a gente tem até a versão filhote do piteiro, então isso já dá um índice que está completamente pronto, já que o foco atual do The I.O. é o Survival, que é onde se inicia né? De filhote até a fase adulta, então pelo menos aí em relação ao modelo e animação já está tudo certo. Ainda não foram apresentadas sons e nem uma skin padrão oficial, além daquela que foi apresentada no preview do piteiro quando mostraram ele pela primeira vez. A gente tem aquela skin lá, mas não se sabe se ela vai ser oficial ou se eles só usaram para teste, então não temos uma skin oficial e nem sons. Tudo que sabemos é que pelo menos o modelo aí aparentemente está quase completo e também as animações, é só isso que a gente sabe. Então infelizmente a gente para por aqui né? Só com o modelo e a animação. Agora em relação ao Tiranossauro Rex e também ao Austro Raptor, parece que temos algumas animações novas, pelo menos a de corrida. Como vocês podem ver aí ao fundo, temos a nova animação do T-Rex sendo testada e ao meu ponto de vista, eu prefiro aquela que a gente tem atualmente, no caso essa aí eu achei meio ruinzinha. Sei lá, o que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Claro que pode ser que ela não esteja pronta, mas pelo menos a olho nu né? Pelo menos o que a gente está vendo agora, eu particularmente não gostei. Sei lá, escolhe aí, fale aí nos comentários o que vocês acham. Temos também a do Austro Raptor, ao qual mostra ele correndo também, essa eu já achei muito da hora e muito melhor, até porque dá a impressão dos passos sendo mais pesados e mais firmes ao chão, o que dá um toque bem mais realista. E vocês, o que acharam das novidades? Curtiram? Quais outros dinossauros gostariam que estivesse no jogo? Deixe aí nos comentários e não esqueça aí de deixar o seu likezão e principalmente ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu e o Russell News fica por aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho